Curta bem do alto aqui, tá? Ô Zé Vitor! Dá mais corda pra mim aí, ó. Garro! Olha, galera, bem a goa e bem a construção embaixo aí, ó. Aqui é via aérea, tá? Olha aí você vê que linda a nossa obra aí, ó. Curta bem, dá o seu like aí, tá? O pau tá caindo na fuleca. A gente para só a noite, tá? A goa na graminha. Vamos lá? É isso aí, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau!